Música No Faz aí de hoje, eu vou ensinar você a fazer uma decoração pra ceia de Natal. Mas é uma decoração bem diferente, bem brasileira, com um toque tropical. Então aposta nessa ideia, aproveita e curte o vídeo aqui embaixo e vem comigo aprender. Música O primeiro projeto vai ser uma árvore centro de mesa. Você vai começar preenchendo um vaso de vidro com pedras. Essas pedras podem ser dessas brancas assim mesmo. Com as pedras no fundo do vidro, você vai começar a posicionar os galhos. Lembrando que esse vaso tem que ser alto pros galhos não ficarem na frente das pessoas quando elas estiverem sentadas. Espalhe-os por todos os lados e se certifique de que eles estão todos bem firmes presos nas pedras. Com isso pronto, agora é só posicionar as suas bolinhas de Natal. Espalhe-as bem por todos os lados e use bolinhas de diferentes tamanhos. Pequenas, médias, grandes. Música Prontinho! Agora é só posicionar a sua árvore no centro da sua mesa de ceia. O próximo projeto é a taça castiçal. Ela é bem simples de fazer. Você vai precisar de taças de vidro e pequenas bolinhas de Natal. Comece colocando as bolinhas de Natal dentro da taça. E tente misturar as cores, assim a taça fica um pouco mais dinâmica e colorida. Música Com a taça cheia de bolinhas, agora com a ajuda da sua mão, você vai virar a taça ao contrário, de forma que todas as bolinhas fiquem ali dentro. Coloque uma vela apoiada na base da taça virada e pronto! Música O próximo projeto é um suplá rústico. Você vai precisar de tecido de juta e uma base de MDF. Corte o tecido de juta um pouco maior que a sua base. E alise bem para o tecido ficar bem esticadinho. Com um pincel, espalhe cola branca em toda a sua base de MDF. Música Com isso pronto, agora você vai passar cola instantânea nas bordas, para as sobrinhas do tecido ficarem escondidas na parte de trás. Então, cole o tecido de juta. E lembre-se de alisar bem para o tecido ficar bem esticadinho. Vá passando ao redor dele todo. E quando finalizar, espere secar. Depois de seco, corte todas as rebarbas com a ajuda de uma tesoura. Se você quiser, você pode colar outro pedaço de tecido na parte de baixo. Mas não é necessário. Assim, o suplá já está pronto. Agora nós vamos fazer uma guirlanda tropical. Comece encapando um bastidor com uma fita de juta. Então primeiro, cole a pontinha da fita com cola quente. E vá enrolando ao redor de todo o bastidor. Música E finalize com cola quente também. Música Use um fio de juta para amarrar o tecido. Então enrole ao redor de todo o bastidor, de forma que ele fique bem espaçado. Música Comece enrolando em cima do tecido de juta que você acabou de aplicar. Normalmente essas plantas artificiais já possuem um arame na parte de dentro. O que facilita muito o trabalho. Música Para enfeitar a guirlanda, nós vamos usar também pequenas bolinhas de natal. E para amarrá-las, você vai usar o fio de juta. Posicione duas na parte de cima e uma em cada lateral. Música No meio da nossa guirlanda, nós vamos pendurar um mini abacaxi. E para fazê-lo, nós vamos usar uma pequena pinha. Comece pintando-a com tinta spray na cor amarela, de forma que ela não fique toda pintada. Assim, ela parecerá mais com o abacaxi. Corte alguns pequenos pedaços de papel verde, de forma que se pareçam com folhas. E com cola quente, cole no topo da pinha. Música Para pendurá-lo no meio da guirlanda, você também vai usar o fio de juta. Música Pronto! Agora é só pendurar a sua guirlanda aí na sua porta. Agora eu vou dar algumas outras dicas de enfeites para você complementar o seu arranjo de mesa. O primeiro é um vaso de coco natural. Você só vai precisar de um coco vazio e um ramo de folhagem artificial. Posicione esse ramo dentro do coco e pronto! Outro detalhe são os guardanapos, que também são super fáceis de fazer. Você pode usar um guardanapo que você mesmo já tem aí, enrolar e amarrar com o fio de juta. Para apoiar as taças, nós vamos usar folhas de planta artificial. É bem simples. É só você retirar a folha, posicionar em cima da sua mesa e então apoiar a taça. Viu? São detalhes que fazem a diferença. Cada detalhe desse vai compor a sua mesa de natal tropical. E eu tenho certeza que todos aí vão adorar essa decoração. Música Ixi! Mesa de ceia sempre fica faltando um lugar, né? Mas calma aí que eu sei como resolver isso. Música Com um extensor de mesa. Se você também tem uma mesa pequena e precisa de mais um lugar, a Paloma ensinou a fazer esse extensor de mesa aqui, inclusive usando a minha mesa. Então se você já gostou da ideia, clica no card aqui e corre lá para assistir o vídeo. Música 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 Pronto, gente! Viu que fácil e que graça que fica o resultado final? Vale muito a pena você fazer aí e deixar a sua ceia de natal ainda mais tropical. É isso! Um beijão e um feliz natal para todos vocês! Música Música